E aí, seu velho folgado! Chegou a sua hora! Não quis vender a fazenda, vai perder a sua vida agora, seu velho! Você de novo não! Vai, vai embora! Ei, ei, ei! Vai, safaca aí, para! Fica quieto, seu velho! 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 Ai, para me furar! Ai, safá lá! Sai, sai! Niki, me ajuda! Socorro! Socorro! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você! Não! 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 Selee, não tem problema do que eu gastar, tá? Severeiro! Ahm! Foda! Tem vezes com você, seu converter! Usa came. Fala! NÃÁ! NÃO! Foda!